Quando falamos sobre investimentos, a gente tem grandes investidores que são nossa referência não só para falar sobre investimentos e ativos, mas também para falar sobre comportamentos. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer alguns exemplos de grandes referências e de comportamentos que eles costumam adotar. E para ilustrar, eu vou trazer aqui três frases de grandes investidores no mundo que eu acredito que façam muito sentido e que vão te ajudar bastante na sua jornada dos investimentos. A primeira frase é do John Templeton. Ele diz o seguinte, A época de maior pessimismo é a melhor hora de se comprar e a época de otimismo é a melhor época para se vender. Essa frase é bem legal porque normalmente os investidores fazem o oposto disso. Então, quando o mercado está em queda, eles ficam com medo e acabam vendendo as posições e quando o mercado está em alta, ficam eufóricos e acabam comprando. É o famoso efeito manada. Você toma a sua decisão porque todo mundo está fazendo algo e não porque é uma decisão racional. Esse é um erro muito comum porque você acaba vendendo muito barato e comprando muito caro. Quando, na verdade, a gente quer o oposto. A gente quer comprar barato e vender caro. Então, se o seu ativo estiver caindo, calma, pare, pense, analise e veja se realmente faz sentido fazer a venda daquele ativo. Claro que isso não quer dizer que você não precisa fazer nada e quando estiver no cenário de crise, tudo caindo e você vai ficar quieto. Claro que não. Assim, como o contrário também não. Ah, está tudo subindo, então vou vender tudo. Calma, mas o importante é você olhar se faz sentido fazer aquela compra ou aquela venda. Por quê? Cenários otimistas normalmente geram oportunidade para a venda e cenários pessimistas normalmente geram oportunidade para a compra. Mas não é regra. Sempre olhe bem atentamente antes de fazer a operação. A segunda frase é do Paul Samuelson. Ele fala que investir deve ser mais comum ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. Se você quer adrenalina, pegue R$ 800 e vá para Las Vegas. Essa eu acho que é uma das frases mais importantes para você ter em mente. Não adianta investir e achar que vai ficar milionário em um mês. Isso não vai acontecer. Investimento é algo de longo prazo. É algo que você precisa ter calma e paciência. Se você acha que investindo você vai ficar rico muito rapidamente, eu tenho uma notícia bem ruim para você. Se você quer ganho rápido, você acaba tendo que investir em ativos de altíssimo risco. Até pode dar certo, mas você tem também o risco de perder tudo, assim como funciona num cassino. Então se é para ganhar dinheiro rápido, pega esse dinheiro e vai lá para Las Vegas. Portanto, o principal ensinamento dessa frase é que você tenha calma e paciência na hora de investir para que você veja o seu patrimônio crescendo pouco a pouco, que daí sim você vai conseguir chegar nos seus objetivos. E a terceira frase vem do nosso queridíssimo Warren Buffett. Ele diz que o risco vem de você não saber o que você está fazendo. A gente não podia deixar de citar o Warren Buffett. E essa frase é muito legal porque ela vem muito a encontro do que a gente faz aqui na Mais Retorno, que é trazer educação financeira para os investidores. Quando você não sabe onde está investindo e não está ciente do risco daquele investimento, isso pode acabar trazendo sérios prejuízos de fazer aquilo que a gente falou na primeira frase, que é de acabar vendendo um ativo quando ele está caindo. Um outro ponto importante é que com conhecimento você consegue diversificar melhor a sua carteira, saber quais são os riscos que você está envolvido e ter uma carteira muito mais alinhada com o teu perfil e com o teu objetivo. Dessa forma você fica mais confortável em cenários de crise e também consegue atingir os seus sonhos e os seus objetivos mais rapidamente, porque entende que ativos de renda variável ou ativos que têm um risco maior também vão entregar uma rentabilidade maior. Então você consegue buscar um retorno maior entendendo qual é o risco envolvido e entendendo que não precisa entrar em desespero se tiver uma queda naquele ativo. E esse tipo de dica sempre estão sendo colocadas no nosso site. Então não deixe de acessar os nossos conteúdos para você aprender cada vez mais sobre investimentos e com isso conseguir investir melhor. Tchau, tchau.